Olá, moranguinhos! Estamos começando o último recebidos do ano. Estou aqui nesse mar, nessa confusão de tantos recebidos. Olha, confesso que o que eu não recebi o ano inteiro, eu recebi nesse último recebido. Sério, tem muita coisa hoje pra mostrar pra vocês. Então fiquem animados, viu? Vou começar com o primeiro recebido da Biu Stratus. Aproveitando pra falar pra vocês que eu já voltei com a minha cor natural de cabelo. Voltei ao meu castanho maravilhoso. No começo ficou parecendo que eu tinha pintado de preto, sabe? Uma cor chocolate, mas não, gente. Voltei pro castanho. Vou começar mostrando pra vocês. Deixa eu dar espaço aqui, que aqui o negócio tá cheio, hein, meu povo? Começar com o shampoo e condicionador. É uma linha nova da Biu Stratus, que é umectante com óleo de coco. A formulação, gente, é totalmente vegana e tem o óleo de coco, que é o queridinho de todo mundo. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo óleo de coco, sabe? Dá aquela nutrição, aquela hidratação. Tem tudo aquilo que a gente precisa pro nosso cabelo ficar saudável. Tem o shampoo da linha. Tem o condicionador, né, que são os principais que a gente mais usa. Aqui dentro também tem o banho de creme, umectante, que é pra hidratar bem mesmo. Devolve aquele brilho que nós mulheres amamos no cabelo, né? Só lava, dá aquela secada e fica maravilhoso. E o finalizador, que é muito importante pra você que sempre usa chapinha, secador, porque isso acaba, às vezes, ressecando e quebrando um pouco o nosso cabelo. Então o finalizador, ele faz com que isso não aconteça e deixa o seu cabelo cada vez mais hidratado e mais bonito. Seu cabelo que tá zoado, você acha que não tem mais jeito de voltar com o seu cabelo, fica a dica aqui, ó, manteiga de coco. Ele faz aquele milagre que nós mulheres precisamos. Aqui, ó, gente, ó. Oi, na mão de Deus, que isso daqui dá certo, viu? Escuta o que eu tô falando, manteiga de coco, da Biostratos também. Continuando, já vamos pra eles aqui que tá meio abertinho, porque eu confesso que eu já abri lá na casa da minha avó. Ai, gente, é um presente. Eu recebi um presente, olha que coisa mais linda. E aqui tem uma cartinha que fala, tipo, Mauro, foi do Mauro Costa. Ele me desejou um Feliz Natal, que fofo, e aqui fala assim, que a harmonia do Natal perdure por todo o ano que chega. Felicidades. Muito, muito obrigada, Mauro, que tem um bichinho de poluço, um ursinho. Amor. Ai, que coisa fofa. E uma caixinha, onde eu posso guardar algumas coisinhas pequenas que cabem aqui dentro, ó. Tipo, por exemplo, joia, alguma coisinha. Nossa, achei a coisa mais fofa. Muito obrigada, Mauro. Eu espero que o seu Natal seja incrível também, pra todos vocês que estão assistindo aqui o meu vídeo. Seja, assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que ama Natal e desejo sempre as melhores coisas pra todo mundo. Muito, muito, muito obrigada mesmo, Mauro. Beijão pra você. Esse daqui, gente, é da Vibe Team. Na verdade, eu conheço a dona dessa loja. A filha dela fez uma peça comigo ali, isso no País dos Musicais. E ela falou assim, Lívia, eu vou enviar alguns looks pra você. E eu ainda não abri, porque eu quis mostrar aqui pra vocês em primeira mão, os looks que ela me enviou. Pronto, gente. Uh, várias cartinhas aqui. Olá, Lívia, nós da Vibe Team temos o prazer de lhe enviar este mimo. Esperamos que você goste muito. Um super beijo, equipe Vibe Team. Gente, muito obrigada de coração. Vou abrir agora os looks. Ó, gente, um vestido. Ai, que lindo, ó, dá pra passar até o Natal. Não, não é um vestido, é um macacão. Olha isso, que delícia. Eu sou apaixonada por macacão. Temos aqui também um vestido. Agora sim, é um vestido. Olha, um nojo. Lindo. Adorei esse meu vestido. Temos aqui também. Ai, nossa. Olha que lindo esse preto. Gente, adorei. Eu amo preto, nossa. Pra ir nas festinhas, vai ser uma maravilha. Vou abrir a outra caixa, gente, que eles me enviaram duas caixas. Um tênis. Olha. Da hora, né? Combina com um macacão. Olha, gente. Tem todo um brilhozinho aqui pra eu deixar a garota no estilo. Enfim, esses foram os meus presentinhos que eu recebi da Vibe Team. Muito obrigada, gente. Valeu mesmo por todas essas roupas, esse sapato incrível que eu adorei. Beijão pra vocês. Muito obrigada. Quero ver, hein, o que que é isso? Olha, eu tô achando que é a minha placa de um milhão, mas eles tão falando que não. Tá aqui, ó. C&A. Então tá bom, né? Se é da C&A, quem sou eu? Olha lá, meu pai, certeza. Quase que eu morri. Você viu? Você viu? Você viu? Caraca, quase que eu morri agora, gente. Me ajuda bem aqui. Pode vir. Câmera não morde. Olha aí. Tá, gente, vamos ver. Eu sabia. Eu sabia. Cara, que lindo. Gente, eu achei que eu nunca ia receber essa placa. Eu consegui, gente. Olha. Meu Deus, gente. Deu certo. We are the champions, my friends. Olha a minha placa de um milhão. Nossa, agora eu tô um nojo com essa placa de um milhão. Ó, gente. Nossa, é muito linda. Nossa, peraí, gente. Olha. Patrícia, é muito lindo. Olha isso. Olha, eu vejo eu mesmo. Tudo bom? Parabéns. Ai, adorei. Vamos ver se eu consigo entender? Eu vou ler. Eu vou ler porque eu mereço. Seu legado é maior que a Vancouver, é maior que a Veneza e até maior que Las Vegas. Você atingiu a marca de um milhão de inscritos. Talvez você tenha sonhado com este dia ou nunca tivesse imaginado que chegaria aqui. Tendo ou não sonhado com isso, não há como explicar a satisfação de descobrir sua criatividade, suas ideias e sua voz. Falaram pra um milhão de pessoas no mundo todo. Um beijo, YouTube. Muito obrigada. Estou muito feliz com a minha placa de um milhão. Consegui, gente. Consegui. Caramba. Agora é só com 10 milhões? Ai, agora 10 milhões. Gente, agora que eu recebi a placa de um milhão, a gente tem que bater a meta de bater 2 milhões de inscritos aqui no canal. Falta pouco, gente. Falta muito, muito pouco. Acho que em janeiro a gente já bate essa meta de 2 milhões de inscritos. Enfim, estou muito feliz e vocês fazem parte de tudo isso sempre. Sou muito grata a todos vocês. Amo vocês. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Muito obrigada. Sério, muito obrigada mesmo. A nossa placa chegou. Vou colocar lá no meu quarto. Estou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por esse ano incrível que nós tivemos juntos. Que venham coisas mais incríveis ainda em 2019. E eu sou sempre grata a todos vocês. Porque vocês fazem parte de tudo isso. Na verdade, tudo isso é pra vocês, né? Um beijão, gente. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Dá o like, que é super importante. E ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Adorei.